Que maroto Moleque briguento Favela venceu Olha aqui pra frente, filho Eu tô gravando você Curtiu o rolezão? Como é que fala? Muito obrigada Dá o like e se inscreve no canal Deixa o sininho Vai dar um rolezão amanhã Se Deus quiser, se der tempo Se o pai tiver melhor também Por que? Que sim